A temática central da nossa pesquisa foi as relações entre a especificidade das escolas localizadas em áreas rurais, especialmente nas áreas de reforma agrária, vinculadas ao Movimento Sem Terra, o jeito, a forma de ser jovem nesse espaço e também os livros, os livros que são produzidos e distribuídos através do programa do Governo Federal do PNLD. O contexto da nossa pesquisa é a experiência das escolas do campo relacionadas ao contexto de reforma agrária e o objetivo principal da nossa pesquisa foi discutir, analisar a presença dos livros didáticos na vida escolar, buscando evidências de especificidades nessas escolas e que justifiquem a necessidade ou não da produção de livros específicos para as escolas rurais no contexto brasileiro, especialmente nos assentamentos de reforma agrária. Eles se identificam como agricultores, então eles não são filhos de agricultores apenas, eles se identificam como agricultores, e isso foi possível perceber na fala de vários deles durante o processo de pesquisa. 90% desses estudantes do campo, eles têm acesso à internet, que aí vai na contramão da perspectiva que muitas vezes as pessoas de fora olham para os sujeitos do campo e para o próprio campo como lugar do atraso. A questão da leitura foi uma das questões de pesquisa e eles dizem que eles leem e entre os materiais que eles utilizam para a leitura, o livro didático aparece em um terço dos alunos, da resposta dos alunos, sobre a questão do livro. Porque muitas das famílias, o livro que se tem em casa é o livro didático. Há necessidade de livros diferentes para estudantes do campo e da cidade? 63% desses jovens dizem que não, que os livros deveriam ser iguais. E em vários momentos das falas, seja ela nas entrevistas, nas rodas de conversa, eles fazem questão de afirmar a sua condição, quer dizer, nas palavras deles, no lugar ou no espaço onde os estudantes da cidade estudam, nós também temos condições de estudar. Que deveriam ter livros iguais, porém, nesses livros deveriam ter discussões que são importantes para o campo e que deveriam estar nos livros para que os outros estudantes da cidade também tivessem contato. E aí eles citam, por exemplo, a agroecologia como uma dessas temáticas que deveriam estar a acesso dos estudantes da cidade. As relações entre o campo e a cidade, eles não estão presentes nesses livros, né? E esse é um ponto de vista a ser revisitado por editoras de livros didáticos, né? A questão da cultura local também não está presente, né? E ela é relevante, ela é apontada tanto para os estudantes como professores, como importantes. Porém, os livros didáticos hoje não permitem esse tipo de relação. Então, isso aponta também uma possibilidade aí da construção de livros, da produção de material didático a partir da realidade local feita por professores com colaboração também dos estudantes.